Muito bem, meus amigos, vou mostrar para vocês o garimpo mais recente feito aqui. Essa é uma vitrola que eu nunca mostrei para vocês, é a primeira vez que eu vou mostrar aqui, porque é a primeira que eu tenho desse modelo, né? Philips 561. Cadê o modelo dela? Eu sei que é 561, mas não estou vendo o modelo. Acho que é atrás. É uma vitrola bem bacana. Esse exemplar aqui era o único dono, eu sou o segundo dono dela. Pelo que me falaram, está em muito bom estado de conservação. Quem vê, não disse que está parada pelo menos uns 20 anos, pelo que me falaram também, né? Deve estar, acho que até mais, até mais, pela referência que ele me deu, que me falaram o seguinte, isso aqui está parado desde quando o vinil parou de ser fabricado, em 90 e... Ah, bem mais de 20 anos. 25 anos, né? 97? Ela pode se colocar aí uns 20, 25 anos que ela está parada, mas ela deu a sorte de ter sido muito bem guardada, cara. A madeira está intacta, não pegou cupim, não pegou umidade. Olha aqui a parte de trás como é que está. Só está suja. E mesmo assim, eu já passei um paninho aqui na lateral, justamente para vocês verem como que ela está. Aqui em cima eu deixei, ela estava inteira assim, né? Toda infestada, cheia de poeira. O que está faltando aqui? Tem um furinho aqui na lateral, que é o suporte da tampa, tá? As dobradiças estão quebradas, são dobradiças de plástico. Ideia de Philips, né? Elas são fixadas aqui e encaixadas aqui em cima. As duas estão quebradas. Já passou por uma manutenção em alguma autorizada. Olha o restinho do selo aqui. Ou seja, é um aparelho que foi bem guardado, provavelmente bem cuidado. Bem mexido, no bom sentido, né? Tem tudo para ser um projeto bem legal, cara. Está com cabo de força original aqui ainda. Essa vitrola, ela é a sucessora dessa antiguinha aqui que eu já mostrei para vocês, a 547. É uma evolução da 547, né? Já tem um chassi mais simples. Deixa eu tirar a tampa aqui para mostrar para vocês. Como as dobradiças estão quebradas, a tampa fica solta, né? Mas ela não tem uma trinca. Não tem um quebradinho, nada. Só tem isso aqui. Que é o que está faltando, né? Deixar a tampa para cá e tampa pesada. Acrílico grosso. Veio com um disquinho da Cláudia Barroso. Vou deixar de lado aqui também. Vamos comparar as diferenças entre as duas. Para vocês verem aqui. Por que eu falo que ela é uma evolução da 547. A 547, ela usa esse chassi clássico da Philips, né? De quatro rotações, todo automático. Enquanto esse chassi já é um pouquinho mais novo, ele ainda usa motor AC. Não é o chassi com motor DC. Também é todo automático. Porém, só tem duas rotações. Ainda mantém essa cápsula clássica da Philips também. A base do braço está solta, quebrada, não sei. A mesma cápsula. Porém, o chassi já é diferente, prato. O pino, eu acho que o pino central dessa vitrola... Deixa eu tentar colocar ele aqui. O pino central dessa vitrola é um dos mais curiosos, cara. Olha como é que ele é. Vou colocar aqui. Ele não tem aquela haste que suporta os discos aqui em cima. Ele não tem essa haste aqui. Ele suporta e derruba os discos por aqui. Ele tem um acionamento só. Eu não sei como é que isso funciona. É por baixo, né? Eu realmente não sei como é que esse pino funciona, mas é um sistema muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. Espero poder mostrar isso aqui em ação para vocês. Deixa eu colocar ele aqui de volta. Pronto. Aqui na frente, o painel dela está muito bonito. Está zero, né? A serigrafia está perfeita. Os knobbs todos originais, tudo no lugar. Aqui ela tem um sisteminha interessante. É bem simples, mas é interessante. De mostrar que o botão está acionado. Ele tem tipo um papelzinho que vem para frente quando você aperta. Quando ele não aperta, você está de frente e você não vê nada. Você aperta, ele abre. Olha aqui. Olha que legal, cara. Sisteminha muito interessante. Aqui o liga-desliga. Aqui são dois filtros. Deixa eu fechar a porta com o cachorro latindo. Não vai adiantar muita coisa, mas enfim. Filtro de agudos. Eles colocam como scratch humble, né? Para, teoricamente, amenizar os arranhões do disco. E o humble do motor. Mas não é efetivo, né? Não passa de um filtro de agudos. E um filtro de graves básico. Aqui o seletor de funções. Fono, né? Para o toca-disco. Ele não tem rádio. Não tem nada. É só. É literalmente uma vitrola amplificada. Porém, tem entrada para tâner, para rádio. E uma entrada para tape. Um VU de sinal aqui. Legalzinho. Volume. Balanço. Graves. Ou melhor, agudos e graves, né? E é isso, cara. Bem bacaninha. Aqui atrás as conexões. Entrada para o rádio. Entrada para o tape. Tudo entrada din. Que é o padrão Philips, né? Na época. As saídas PAF. Também tudo padrão Philips. Aqui a saída para ali a caixa de som. Seletor de voltagem. E aqui. Cabinho de força original. Eu já vi que o toca-disco está solto. Então, eu já vou aproveitar e mostrar para vocês como é que ela está por dentro. Olha só. Deixa eu ajeitar o chassi de uma forma mais simples aqui. Espera aí. Prontinho. E por dentro ela está toda original. Ou quase isso, né? Porque, como vocês viram ali atrás, ela já foi mexida. Ainda não sei exatamente o que. Mas está bem original. Bem original mesmo. Encontrei essa mola solta. Que eu já prendi aqui nos fios para não perder e para não fechar curto. Encontrei isso aqui também. Não sei. É uma borracha. Não sei de onde é. Realmente não sei. Parece que está faltando um pedaço aqui. E já está toda quebradiça. Borracha não fecha curto. Pode ficar aí dentro. Eu acho que uns ratinhos começaram a querer fazer ninho aqui, mas desistiram. Viram que estava limpo demais. E eles foram embora. Começaram a fazer um ninho e desistiram. Ali atrás tem um pedaço de madeira solto. É só um toquinho. Aqui por dentro não tem muito o que ver. Ali dentro. Aqui a parte do circuito. Tudo original. Os capacitores. Todos os capacitores ambalite originais. Outro detalhe da evolução entre essa 561 e essa 547 é a questão dos transistores. A 547, apesar de ser uma vitrola fabricada até o final dos anos 70, ela sempre usou transistores de germânio. Já essa aqui usa transistores de silício. Eu acho que são os BDs 135 da vida. BD é o quê? Eu vi um pedacinho ali. BD ou BC? Não é BC. BC. Vamos ver se eu consigo mostrar. 329. É BD mesmo, caramba. Eu que não estou vendo direito. BD 329. BD 329. Pelo número, deve ser saída Darlington, né? Deve ser, não sei. Tem um resistor estranho aqui. Parece que ele superaqueceu. Dá para ver? Olha ali. Parece que ele superaqueceu, soltando o acabamento dele. Enfim. Os trimpotes originais. Está com um pouquinho de umidade, sim, viu? Aqui. Tem um pouquinho de umidade aqui. A poeira não está completamente seca. Nada preocupante. Não está encharcado também. Só uma umidadezinha. Mas, cara, eu vou falar para você. Não dá para dizer o que foi mexido aqui. Porque o circuito, aparentemente, todo original. Não sei que seja resistor trocado, né? O resistor trocado é mais difícil de a gente identificar. Os capacitores da fonte também originais, datando de 76. Fevereiro de 1976. Eu não sei quando que esse modelo 561 foi lançado. Mas, provavelmente, 74, 75. Realmente, não sei dizer. Esse exemplar é de 76. Beleza? Vamos testar? Vamos ligar para ver? Eu vou montar de volta. Levar um pouquinho mais para lá. Para a gente poder testar e ver se funciona ou explode. Apesar de que não explode. Eu já vou tirar as suas expectativas tudo. Para isso aqui explodir, só se botar uma bomba dentro. Porque não explode, não. A curiosidade é que vai ser qual o defeito que ela vai apresentar. Ou se vai, sei lá, funcionar perfeitamente. Não sei. Desenrolei o fio. Trouxe ela um pouquinho mais para cá. Nossa, não liguei as caixas. Enfim. Não preciso de caixa agora. Só preciso ver se ela vai ligar. Depois a gente põe as caixas. Eu vou ligar direto na tomada. Vou cometer o mesmo erro que eu cometi com esse STR900. Quem assistiu o vídeo dele sabe do que eu estou falando. Enfim. Depois eu ligo as caixas. Eu vou usar essas caixas da 547. Por conta do conector. Mas vamos lá. Será que funciona? Será que explode? Opa. Estou fazendo barulho. Ah, é o motor. É o motor fazendo barulho. Funcionou. Quer dizer, ligou, né? Funcionar é uma... Funcionar é uma palavra muito forte. Tomar cuidado com essa agulha. Porque até a agulha está boa. Olha. Não vai sair... Opa. Aqui. O VU deu... O VU deu sinal de vida. Será que ele está travado? Nossa, tomara que não. Tomara que não esteja travado. Bom, está no 45 e... Mesmo assim está meio devagar. A bolha está fraca, né? Olha. Tá. Tem automático? Eu acho que não tem. Nossa, olha a velocidade que o braço está indo. Deixa eu colocar em... Aqui é o seletor de tamanho de disco. 30 cm é o de 12 polegadas, né? O LP. 25 é o 10 polegadas. E 17 é o 7 polegadas compacto. Vamos ver se ele vai. Vai. Nossa. Mano do céu. Tinha que ter caído aqui. Olha onde caiu. Engraçado porque ela não tem lift, né? Ah, não tem sim. Tem sim. É aqui. O lift está descendo suave. Legal. Deixa eu... Plugar as caixas para a gente ver. Vou usar essas caixinhas da Philips. Por conta disso aqui. Para quem não sabe, este é o plug original para você poder usar essas vitrolas da Philips. Famoso plug-paf. Por que tem esse nome, não sei. Não faço a menor ideia. Mas é assim que chama. Deixa eu ligar ali atrás. Vamos ver. O fio chega? Acho que vai chegar assim. Paf. Será que é por isso? Vai paf quando você liga? Bom sinal, tá? Estou brincando, mas... Esse aqui já não fez. Mas é um bom sinal. Significa que em algum momento o amplificador estava vivo. Aí, funciona. Opa. Funcionou por cinco segundos. Talvez até menos. Morreu? Nossa. Sim, queimou a caixa. Tá bom. Estranho. Agora funciona? Cara... Cápsula está boa. Eu acho. Pelo menos está saindo som. Estranho. É problema eletrônico. Com toda a certeza. Ó. Com certeza absoluta. Problema eletrônico. Agora, o que está acontecendo? Depois de um tempinho volta a funcionar. A gente liga. Ah, não veio. Estou funcionando. Ainda bem. Eu não estou travado, não. Mano, que negócio esquisito. Funciona cinco segundos e morre o som. E eu acho. Posso estar enganado. Mas eu acho que está pegando um canal só. Vou tentar desligar uma caixa para ver. Esse canal está funcionando. Você vê como é que vai morrendo? Ó. Que beleza. Vou ligar a outra. Vamos ver. Ó. Essa de baixo fez paf. Quando eu liguei. Essa aqui não fez paf. Vamos ver a que não fez paf. Não, acho que funciona também. Não. Essa não. Essa não funciona. Ela até chia quando mexe aqui. Deixa eu esperar um pouquinho. Ó. Ela chia, só que acho que ela não funciona. É. Só está saindo som de um lado. Então, cara. A gente tem dois problemas. Dois problemas. Logo de cara. Eletrônicos. O primeiro é essa. Esse canal. Que teoricamente está bom. Está morrendo. Está bom por uma fração de segundo. E o outro é esse canal que. Tudo indica que funciona. Só que não está passando o sinal da cápsula. Pode ser a própria cápsula, inclusive. Agora, que interessante, cara. Defeito curioso. Ó o paf de novo. Eu fico mais tranquilo. Porque aqui é tudo germânico. Tudo silício. Se fosse tudo germânico. Essa aqui. Eu ia estar, meu amigo. Ia estar com medo do caramba. Não, gente. Tem três problemas. Quatro problemas. Dois eletrônicos. Dois mecânicos. Um é a rotação. Ó. E o outro é o automático. Que está uma... Negação. A gente tem muito problema para resolver. Isso porque é uma vitrola. Que eu acho que é o único dono. Que eu já estou começando a duvidar disso. Mas, enfim. E que... Sei lá. Apesar de estar bonita. Está cheio de problema para a gente resolver. Logo de cara tem quatro fora os probleminhas menores. Tipo isso aqui. A base do braço solta. As dobradiças quebradas. O suporte da tampa faltando. O chassi solto. Porque é um problema também. Ele não é solto assim de fábrica. Enfim. Tem bastante coisa para a gente fazer. Mas, por enquanto, é isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer essa vitrola diferente, né? Nunca foi apresentada aqui no canal. E é isso. Obrigado por assistirem. E aguardem os próximos capítulos. Tchau. Até mais. E aguardem os próximos capítulos.